O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o câncer de pele. Estou recebendo a oncologista doutora Fernanda D'Altoé. Doutora, em relação à genética ao câncer de pele, existe um fator genético ou não? Existe. Principalmente, claro, pela hereditariedade, né? Por ter a pele mais clara. Existem algumas pessoas, os albinos, por exemplo, que nascem sem pigmentação, nenhuma na pele. Existem pessoas que nascem com nevos ou pintas muito grandes e isso pode ser genético e tem mais chance de fazer aquela pinta, mesmo sendo benigna, de fazer um câncer de pele. E eu falo em pintas muito grandes. Tem gente que tem o corpo todo quase coberto por pintas. Então, é uma parte muito difícil de lidar porque, às vezes, não sobra nem pele normal para refazer aquela pele, aquela pinta que foi retirada. E no melanoma, existem algumas síndromes genéticas, inclusive uma que está relacionada com câncer de mama, que é a mutação do BRCA1 e BRCA2, que predispõe ao melanoma também. Isso é uma coisa que não se fala muito. Geralmente, que é aquela da Angelina Jolie, né? Que predispõe a câncer de mama e câncer de útero, mas predispõe a câncer de pele do tipo melanoma também. Por isso que é muito importante esse tipo de pessoa, também que tem a mutação, ser avaliado, geralmente, por um geneticista, um oncologista com experiência, para fazer esse tipo de prevenção. Certo. Doutora, em relação às partes do corpo que estão mais susceptíveis ao câncer de pele, quais são? São as áreas fotoexpostas, né? As áreas que a gente tem exposição ao sol. A face, né? Geralmente essa parte do colo. O dorso. As pernas também, não com tanta facilidade. E depende muito de alguns tipos, o tipo basocelular ou espinocelular. Eles dão em áreas um pouco diferentes do corpo também, né? Diz que no terço superior tem mais basocelular da face, no terço inferior mais espinocelular. Mas isso são detalhes também. Mas as áreas que estão expostas ao sol corroborando de novo o que a gente já vem falando, né? E os braços também, doutora? Então, braços também, né? Quem tem exposição, quem trabalha, né? Ou se expõe muito nos braços. Mas, né? No nosso verão, como agora a gente usa os biquínis e tudo mais, acaba sendo tudo exposto ao sol, né? Verdade. Doutora, qual seria, se fosse para a doutora como oncologista, né? Que trabalha diretamente com essa área, não só com câncer de pele, mas com muitos outros, né? Qual seria a dica que a senhora deixaria para quem está nos assistindo em relação ao câncer de pele? A dica que eu deixo, eu acho que é a dica que a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma campanha forte nesse último mês, no dezembro, né? Que esse foi o mês de prevenção, foi o dezembro laranja e que eles até esse ano vão estender durante todo o verão, né? Que é, pode se expor ao sol, mas não abusar do sol, né? É evitar o sol das 10 às 15 horas, né? Às 16 horas, a todo custo, porque realmente é o fator de risco principal, né? Evitar aquelas queimaduras de final de semana, sabe? As pessoas que não pegam nunca sol e querem se queimar no final de semana inteiro. Uma vez só pegar o bronze. Exatamente, fica vermelha com bolhas às vezes. Isso é um fator de risco bem grande para melanoma, que é o tipo de câncer de pele mais grave, né? Então evitar essa exposição prolongada, essa exposição em muito pouco tempo e preferir, então, o sol mais saudável, né? Que é o sol até as 10 horas, depois das 16. Não me canso de repetir, tô sempre repetindo e mesmo nesses horários, usar o protetor solar, fator de proteção 30 e reaplicar a cada duas horas. Para as pessoas mais clarinhas ainda, usar, tentar usar roupas que tenham fator de proteção, o VA e o VB, né? Também para os profissionais que trabalham expostos ao sol, que não existe como evitar também usar esse tipo de roupa, mangas longas, calça, né? E nas áreas foto expostas, usar o protetor solar. E tentar, quem sabe, um dia culturalmente a gente vai mudar essa moda de que ser moreno é ser mais bonito, né? Pode ser moreno, mas com moderação e nos horários corretos. A gente tem essa ideia, né? De ser magro e moreno é o seu mais bonito. Principalmente aqui no sul, né? Exatamente, principalmente aqui no sul e aqui no sul que a gente vê uma incidência muito grande de câncer de pele. E eu até queria falar quanto ao melanoma. Na região de Criciúme, região aqui, Tubarão, região que é a região onde eu atuo mais, eu tô impressionada com o número de melanomas que a gente trata. E melanoma é um câncer de pele muito grave, como eu te falei, com alta mortalidade. Eu tô bastante impressionada, inclusive tem um grupo de alunas da Unesc que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso pra ver se a gente tem aqui um número maior de diagnósticos de melanoma do que no resto do Brasil. Inclusive nas áreas mais tropicais. E ver ao que que isso tá associado. Se é o fototipo da pele, se são as peles mais branquinhas mesmo. O porquê disso tá acontecendo, né? É interessante. Já vai ficar o próximo programa combinado pra trazer o resultado dessa pesquisa pra gente. Vou trazer as guias aqui. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E deixa esse momento pra doutora divulgar onde atende, né? Pra quem ficou interessado e quiser procurar a doutora. Então, eu sou oncologista clínica, né? Atendo no Hospital Sossimédia, aqui em Tubarão. Em Criciúma também na Clínica Oncológica, né? Que fica dentro da Clínica Gastro. E no Hospital São José também. O último recado que eu queria dar é mais uma vez frisar o que a gente falou o programa todo. Menos sol, mais saúde. Ou seja, usar o sol com moderação e com inteligência, como eu falo. Certo, doutora. Mais uma vez, obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez, com o look da Matuta, que você encontra na loja Trânsito, com o apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho